Música Música Deixa, deixa o verão, deixa o verão, vai sair Deixa, deixa o verão, deixa o verão, vai sair Música É muito afim de novidades, de milagre do Brasil Como se deve toda hostilidade, via da porta pra mim Enquanto eu pedi de você, pergadão Qualquer desculpa pra gente ficar Mas minha gente não sai, deixa o sofá, tá longe mais Deixa o verão, vai sair Deixa, deixa o verão, deixa o verão, vai sair Deixa, deixa o verão, deixa o verão, vai sair Mais tarde Música 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 Música